O que é o Senhor? O que é o Senhor? A graça de vos servir como devem fazer que corramos livremente ao encontro das vossas promessas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Jesus disse aos discípulos. Um homem rico tinha um administrador que foi acusado de esbanjar os seus bens. Ele o chamou e lhe disse que é isso que ouço a teu respeito. Presta contas da tua administração, pois já não podes mais administrar meus bens. O administrador então começou a refletir. O Senhor vai me tirar a administração. O que vou fazer? Para cavar não tenho forças. De mendigar tenho vergonha. Ah, já sei o que fazer para que alguém me receba em sua casa quando eu for afastado da administração. Então ele chamou cada um dos que estavam devendo ao seu patrão e perguntou ao primeiro, quanto deves ao meu patrão? Ele respondeu, sem barris de óleo. O administrador disse, pega tua conta, senta-te depressa e escreve cinquenta. E o senhor elogiou o administrador desonesto, porque ele agiu com esperteza. Com efeito, os filhos deste mundo são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A gente hoje celebra na igreja a memória de São Guido Maria Conforte e o Beato Mariano da Mata. Nesta sexta-feira, nesta sexta-feira, em que a igreja também celebra o Sagrado Coração de Jesus. E a gente sempre fala que esses santos, eles souberam agradar Deus com um coração limpo, honesto, bondoso e caridoso. Diferente do administrador, que nós vimos aqui, nessa historinha que Jesus conta ao seu discípulo. Ele conta a história desse administrador infiel, que estava dando prejuízo para o seu patrão. Começou a esbanjar seus bens. Mas o patrão chama ele e fala, olha, eu estou sabendo aí que você está fazendo algo de errado. E você não serve mais para trabalhar comigo. E o que o administrador desonesto fez? Pensou, eu não tenho mais condição de trabalhar e tal. Eu vou pelo menos fazer uma média com o pessoal que está devendo para o meu patrão para quando eu estiver desempregada, poderem pelo menos me receber nas suas casas. E assim fez. Aí prejudicou mais ainda o patrão. Ele remarcou todas as dívidas para baixo, para fazer uma média com os devedores. E o senhor elogiou o administrador desonesto. Aí a gente estranha, por que o senhor elogiou o administrador desonesto? Aí ele fala aqui, porque ele agiu com esperteza. E completa, com efeito, os filhos deste mundo são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. Então, Jesus mostra aqui que nós somos muito espertos em nossos negócios. Mas, nós não chegamos nem aos pés dos filhos da luz. Quem são os filhos da luz? São os justos, aqueles que já têm um lugar no céu. Como dizia o nosso Monsenhor Sebastião aqui, mais conhecido como Padre Sebastião. Os filhos da luz, eles já estão com o passaporte na mão, pronto. Diz que pronto para chegar lá no céu e entrar. E os filhos deste mundo, eles são muito espertos e eles não são considerados filhos da luz. E esse administrador desonesto, ele é um modelo do homem injusto aqui na Terra. Que só pensa em se dar bem, em tirar proveito da situação e sempre dá uma encartada pensando em algo que vai receber em troca. Os filhos da luz, não. Eles querem viver sobre o olhar de Deus, sem nenhuma mancha, sem nenhuma mácula, sem nada para alguém pegar no pé. Esses sim são os filhos da luz. E esses têm o passaporte prontinho já para chegar lá no céu, não é, Neuza? É verdade. É porque a gente fica observando, né, por esse evangelho, a gente fica até igual você disse aí, né. Fica sem saber o que pensar, né. Como é que o senhor vai achar que esse administrador foi elogiado? Porque, na verdade, ele foi uma pessoa desonesta, já era desonesto e mais desonesto ele ficou quando ele percebeu que ele iria perder a boca que ele estava de continuar passando a perna no patrão, né. Então, ele pensou, é o jeito eu continuar passando a perna e vou passar, né, através dos outros empregados. E até levar os outros empregados à maldição também, porque, não é assim? Mas são os pés do ser humano que levam a alma da pessoa à perdição, né. São os nossos pés que nos levam para o caminho certo e os nossos mesmos pés que nos levam para o caminho errado. Então, nós temos que ter muita atenção e sempre pedir a graça de Deus para administrar nossa família, nossa vida, nossa casa, nossos negócios aqui na terra. Quantas pessoas que são empresários justos, que não agridem o direito dos seus funcionários, que ajudam na igreja, que contribuem sempre que podem, que é justo no seu dízimo. Nós temos pessoas, filhos da luz, empresários, mas quantos de nós sabemos também que somos desonestos em nossos negócios, humilhamos os nossos empregados, tiramos proveito das situações, só agradamos quem pode nos agradar. Então, ficamos com essa reflexão para hoje. Nós vamos rezar o texto, colocando as nossas famílias, né, Neuza? Eu rezo pela minha família, né, por todos os que pedem oração para a gente. E pelas famílias do mundo inteiro, por essas intenções que você apresenta, por todo o clero, por toda a igreja. Pelo fim dessa pandemia, que a gente pede a Deus que realmente estejamos no fim. Que esse vírus não nos surpreenda mais com nenhuma armadilha. Que o Senhor tenha misericórdia de toda a humanidade. Crê em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pons Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, que está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Crê no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Bendita sejais, Maria, por Jesus que nasceu em vós. Sagrada Família de Nazaré, a vós nos consagramos guiar e sustentar e proteger as nossas famílias. na paz e no amor, e aumentai a nossa fé. Louvemos a Maria, filha bem amada do Pai Eterno. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvemos a Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvemos a Maria, esposa fidelíssima de Deus, Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. No primeiro mistério, contemplamos a Sagrada Família, obra de Deus. Sagrada Família, rogai por nós, e dai-nos vosso santo exemplo. Jesus, Maria e José, nossa família e vossa é... Jesus, Maria e José, nossa família e vossa é... Jesus, Maria e José, nossa família e vossa é... Família que reza unida, permanece unida. No segundo mistério, contemplamos a Sagrada Família, em Belém. Sagrada Família, rogai por nós, por todos os casais, e convertei-nos. Jesus, Maria e José, nossa família e vossa é... Jesus, Maria e José, nossa família e vossa é... Jesus, Maria e José, nossa família e vossa é... Jesus, Maria e José, nossa família e vossa é... família que reza unida, permanece unida. No terceiro mistério, contemplamos a Sagrada Família, no templo. Sagrada Família, rogai por nós, e nossos filhos. Jesus, Maria e José, nossa família e vossa é... Jesus, Maria e José, nossa família e vossa é... Jesus, Maria e José, nossa família e vossa é... Jesus, Maria e vossa é... Jesus, Maria e José, nossa família e vossa é... Jesus, Maria e José, nossa família e vossa é... Jesus, Maria e vossa é... Jesus, Maria e José, nossa família e vossa é... Família que reza unida, permanece unida. No quarto mistério, contemplamos a Sagrada Família, que foge e regressa do Egito. Sagrada Família, rogai por nós, em nossa esperança de sermos santos. Jesus, Maria e José Jesus, Maria e José Nossa família vossa é Jesus, Maria e José Nossa família vossa é Jesus, Maria e José Nossa família vossa é Família que reza unida Permanece unida No quinto mistério Contemplamos a Sagrada Família em Nazaré Sagrada Família Rogai por nossa obediência a Deus Jesus, Maria e José Nossa família vossa é 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 Jesus, Maria e José Maria e José, nossa família vossa é, Jesus Maria e José, nossa família vossa é, Jesus, família que reza unida, permanece unida, salve rainha, mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança, nossa salve, a vós bradamos os degredados filhos de Eva, a vós suspiramos gemendo e chorando neste vale de lágrimas, e após a advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós vouver, e depois deste desterro, mostrai-nos Jesus, bendita é o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo, amém. Sagrada Família, Jesus, Maria e José, exemplo de amor e santidade, acolhei a súplica que vos fazemos, para que imitando-vos a vossa imagem, o mundo seja uma grande família, na qual só reina a paz e o amor, por nosso Senhor Jesus Cristo, amém. E nós queremos agradecer a você que esteve conosco, rezando o texto, e vamos pedir para que Deus ilumine a sua vida, a sua casa e a sua família, que a Sagrada Família habite no coração de cada um de vocês. Nós estivemos, estaremos sempre reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenham todos um bom dia.